Todo mundo sabe que não é de hoje que os softwares tentam se livrar das ilegalidades, da galera chegar e baixar sem comprar o produto. Isso daí é uma guerra de muito tempo atrás, e a gente sabe muito bem. Entretanto, até nos dias de hoje, onde a gente tem talvez uma das maiores métodos anti-piratations de hoje, que é o de novo, mesmo assim, a galera precisa, o grupo de segurança, precisa saber balancear o que vai ser muito agressivo, num nível que vai prejudicar o usuário, e o que não vai ser tão agressivo. Então ele precisa achar esse meio termo para poder lançar um software que proíba ou dificulte a galera quebrar o software e lançar na internet de graça. Hoje em dia, o de novo, ele faz esse papel para os desenvolvedores, pelo menos, muito bem, porque na maioria dos jogos ele garante um mês, ou às vezes até mais, em alguns casos não, mas na maioria, um mês ou até mais, dos caras demorando ali para quebrar, porque é mais demorado quebrar, e isso garante aquelas vendas iniciais ali para o desenvolvedor, e isso acaba ajudando os caras no ponto de vista deles, né? Entretanto, a gente sabe que o de novo ainda assim, ele não é totalmente paz e amor, tanto que ele dá problemas de desempenho no programa, no software, no jogo, tanto que quando o jogo é quebrado, eles atualizam e tiram o de novo ali do jogo, e aí o jogo começa a rodar às vezes até melhor do que antes. Só que o de novo, né, mesmo tendo esses pequenos problemas, ele não é extremamente agressivo, não prejudica de uma forma absurda o jogo. Já esse caso aqui que nós vamos contar hoje, sim. E aqui nós temos talvez o jogo que foi mais pirateado de 2008, e um dos jogos até hoje mais pirateados de todos os tempos, que é o Spore da EA. E por que isso aconteceu? Simplesmente tentando prevenir a pirataria, o tiro saiu totalmente pela culatra. Vamos comentar nesse joguinho aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar o banquete aqui do nosso lado, e vem comigo para o vídeo. Sem avisar muito os usuários, a EA decidiu instalar no Spore, e não só no Spore, outros produtos dela como o Dragon Age, o Mass Effect, o Securum, que é basicamente uma proteção ali para evitar cópias piratas de jogos. O Securum, entretanto, ele é uma proteção muito antiga que vinha nos CDs. E se você já tinha conhecimento de mundo, pelo menos a partir de 2000 e, sei lá, dos anos 2000, 2005, até 2010, mais ou menos, você provavelmente já se deparou em instalar um programa, um jogo, alguma coisa, que ele pedia um código para você digitar. Esse código, ele simplesmente tinha impresso como se fosse numa camada do CD, a grosso modo falando, e ele tinha ali uma compatibilidade. Então o software checava aquele código que você digitava, para ver se era compatível com o CD que você colocou no seu computador, e ele fazia essa checagem e via se funcionou ou não. O Securum, hoje em dia, ainda existe, de certa forma, porém ele não é feito nessa camada do CD, ele é feito online, né? Você, sei lá, compra um Photoshop, um software, jogo, eu não vejo mais isso por causa da Steam, né? Mas talvez também, se você comprar jogo stand-alone, eu acho que ainda tem, tá? Porque eu não compro mais jogo em CD, enfim. Geralmente hoje, jogos é toda ativação e chave, né? Mas... Os softwares, hoje em dia, eles ainda usam, só que eles são feitos com uma comunicação com um servidor, que não tem mais CD, né? Tecnicamente, então você ainda tem esses códigos, que é cedido pela empresa, e esse código vai e autentica com um servidor. E essa é, mais ou menos, a evolução do Securum, né? Alguns jogos pegaram, aproveitaram isso, e agora não era só em CDs, essa checagem poderia ser feita num servidor online. Então, para você ativar um determinado produto, precisa de conexão com a internet. E o Explore, ele entrava totalmente nessa parte aí. Você precisava de conexão com a internet para poder autenticar o seu jogo. Porém, né? De uma forma mais ok, tudo bem que isso ainda limita, porque a gente tá falando de 2008, 2008, nem todo mundo ainda tinha muita internet igual hoje. Hoje qualquer um tem internet, basicamente. Em 2008 ainda era menos, embora já tava bem popular a internet, né? Mas, isso já era um pouco chato, você teve que ficar online pra ativar o jogo. Porém, o jogo não era assim, ativou, acabou. Ele tinha outras limitações, que já atrapalhavam. Por exemplo, a cada 10 dias, você precisava conectar na internet pra ativar o seu jogo. Então, sei lá, se tem um computador numa fazenda, que não tem internet, você levava pra passar as férias em algum local, já era, meu amigo. E aqui a gente não tá falando de 3G, né? Você não tinha um celularzinho pra rotear. Você só tinha aqueles nó que era lá, que era o tecado curte. Então, o que que acontecia? 10 dias passou, você ficava sem jogar o jogo, se você, por algum raio de motivo, não tinha conexão na internet. O que já era algo bizarro, né? Atrapalhava muito os jogadores. Já começava por aí. E o segundo é que ele tinha a limitação de apenas 3 computadores que poderiam ser ativados. Então, se você tinha 3 computadores na sua casa, 4, sei lá, você queria ativar pra jogar nesses 4, ou pros seus amigos e irmãos jogarem ali, você já não podia. Se você, sei lá, ativou em 3 PCs, e quisesse vender o seu CD, vender o seu jogo, você também já não podia, porque ele já tinha sido ativado. Muita gente, por exemplo, fazia, principalmente lá fora, né? Que é mais fácil, o upgrade de hardware, dependendo, acho que se você fizer o upgrade de placa-mãe, ele já vai considerar um computador novo. Não sei se ele lê pela placa-mãe, pelo processador, ele já iria considerar como se fosse um computador novo. Então, já era mais uma ativação. Então, o jogo ia se degradando com o tempo, mesmo que isso demorasse, sei lá, se você quisesse jogar 10 anos depois, muito provavelmente você já não conseguiria, porque muito provavelmente você já ativou em mais de 3 PCs, já mudou o hardware, você nem sabe. Então, era outro problema extremamente bizarro do jogo. Aí falava que você podia ligar lá pros caras, lá pra central deles, e se o motivo fosse plausível, eles liberavam mais uma cópia ali, pra você instalar em outro lugar, o que era bem tosco. E depois das reclamações, eles aumentaram esse número pra 5, e ainda assim não é muito legal, né? Então, juntando esses dois motivos, já foi o suficiente pra galera ficar muito chateada com a EA, e essa Securon, que era a forma de proteger, entre aspas, o software dele, era extremamente agressiva. Então, eu requeria que você acessasse a internet a cada 10 dias, pra reativar o seu produto, e eu queria que você pudesse instalar no máximo 3 barra 5 PCs, depois de um tempo, o jogo, né? Isso daí, faz todo mundo virar com os maus olhos, cara, isso aqui, vai ver o negócio e fala, não, não é possível isso aqui. Juntando com isso também, tinha o fato de que, essa proteção específica, ela instalava no seu PC, e ao você remover o Spore, remover o jogo, ele continuava no seu PC. Então, ele tinha uma natureza de malware, como se fosse um malware, que penetrava no seu computador, tinha acesso a coisas que não era pra você ter acesso, e você não removia ele naturalmente, e ficava ali instalado, tipo, na escuridão mesmo. Então, isso daí, inclusive, rendeu um processo de 5 milhões de dólares em cima da EA, por causa da natureza disso aqui. Juntando isso também, no manual, não falava nada sobre essa proteção, e a EA arrumou a desculpa de que, eles produziam, tipo, um termo de serviço, igual pra todos os jogos, então, eles não fazem um termo de serviço pra cada jogo, pra ir adicionando, porque, tinha jogos que não tinham essa proteção, tinha jogos que tinha, então, ela usava o termo de serviço geral, aham, tá bom, tá bom. Aí, o que que aconteceu? O jogo, ele acabou vazando, alguns dias antes, assim como aconteceu, com Halo já, muito tempo atrás, acho que foi Halo, ele acabou chegando, tipo, 5 dias antes, numa loja australiana, em alguns vendedores australianos, o que já foi motivo dos caras, já, colocar, dar um jeito de colocar o jogo na internet, os arquivos do jogo na internet, e que, 2 dias antes do lançamento do jogo, já tinha, o craquezão, pra galera baixar, e piratear o jogo, então, 2 dias antes do lançamento, você já tinha, o desbloqueio pro jogo, né, então, assim, aí, ele tentou proteger, de uma forma, 2 dias antes, já tinha sido quebrado, ela não conseguiu nem garantir, aquelas primeiras semanas, que, às vezes, sei lá, leva uma semaninha, já ajuda ele, às vezes, a vender, não, nem isso, já tava lá, e, como se não bastasse, toda essa proteção agressiva, contribuiu, pra que muita gente, optasse por isso, optasse a pegar, a versão, Jack Sparrow, do jogo, e, o jogo, cara, em 13, em 2 semanas de lançamento, ele teve, mais de 500, mil downloads, meio milhão de downloads, cara, um jogo, assim, tem jogo que é considerado um sucesso, com um milhão de vendas, meio milhão, foram de galera, baixando, o jogo, Piratex, na internet, ele entrou na lista, de 2008, como o jogo, mais baixado, desta forma, inclusive, orgulhoso, da galera, de 2008, porque o primeiro e o segundo lugar, são os jogos da EA, vocês estão fazendo TV de casa, certinho, e aí, até hoje, ele é considerado um dos jogos, mais pirateados da história, depois de um tempo, eu acredito que, acho que 3, 4 meses depois, eles lançaram a versão do jogo lá, sem nenhum tipo de proteção, e tudo, mas aí, o estrago já tinha sido feito, né, meu amigo, foram 3 meses depois do lançamento, então, assim, toda essa forma, de tentar proteger o jogo, de uma forma muito intrusiva, fez o tiro sair totalmente, pela culatra, os caras provavelmente tiveram prejuízos, ou parte dos lucros ali, que seriam maiores, porque o spoiler era bem hypado, foram diminuídos, cara, e assim, o spoiler é um jogo muito legal, então, tinha muita gente que queria, de fato, jogá-lo, né, eu já comentei sobre o spoiler aqui, várias vezes, é um jogo que você começa na fase, ali, de, de minhoquinha, né, de bichinho do mar, você vai evoluindo, aí você vai pra terra, aí você evolui, coloca peças, vai pra fase tribal, vai pra fase futurista, depois você explora o universo inteiro, eu amo o Spore, eu amo o Spore, mas essa prática que a EA fez, cara, é extremamente absurda, e, isso aí que aconteceu, meus amiguinhos, pois é, né, enfim, eu sei que eu já comentei, talvez em outros vídeos, essa história aqui, mas eu queria comentá-la mais em detalhes, que eu acho, uma história muito legal, de compartilhar, e, eu fico por aqui, um beijo, um abraço, um beijo no popô, e fui.